E aí amigos aí que tenha nos acompanhado, né, pelo nosso canal Surly e Douglas Aguiar, com satisfação e alegria na graça do nosso Deus, né, Criador dos Céus e da Terra, que estamos aqui, tá pessoal? Dessa vez para gravar mais um vídeo aí para vocês, tá? O que eu quero falar um pouco é sobre a cataia, tá pessoal? O pessoal tem comprado aí as minhas cataias? E muitos, antes de comprar, perguntam, né, se dá para eu mantê-las no vaso, né, ou como é que você adquire, como é que você tem essas mudas, de onde foi? Eu falo, né, eu tenho as minhas matrizes, tá bom pessoal? Ó, tem as minhas matrizes, tá? Elas estão com fruta, né, então, e ó, eu tenho, ó, todas essas mudinhas, ó, são de sementes, tá pessoal? São de sementes aí que eu tenho, tá? Então aqui, ó, ó, aqui eu tenho, ó, essa muda aqui, essa muda aqui, pessoal, é, tá, vocês vão ficar pasmados, né, eu acho que sim, como eu também fico, mas essa muda aqui, ela está indo já para um ano, tá pessoal? Então até esse processo aqui, período de um ano, ela tem um desenvolvimento lento, tá? Mas a partir de um ano, ó, ela já começa, ó, essa aqui já está com dois anos, tá pessoal? Então, ó, essa aqui é a faixa de um ano, essa aqui é a faixa de dois anos, ó, e daqui para frente, de dois para cima, de três para cima, tá? Então qual que é a função? a ideia aqui, tem muitos perguntas se dá para mantê-las no vaso, né? Ó, essa aqui, por exemplo, eu tenho no vaso, tá bom pessoal? Então a gente consegue aí, né, com uma muda de qualidade, né, se você adquirir aí uma muda de qualidade, o que você vai ter daqui uns três anos, é uma muda como essa aqui, pessoal, tá? É o que a gente tem aqui na nossa, na nossa página Ilha Verde, aí, tá? No nosso, aqui na minha propriedade, né? Então, ó, aqui, ó, no vasinho, tá vendo? Ó, isso aqui já planta para quase um metro, pessoal. Então, para você aí que mora em apartamento, talvez fala, né, puxa vida, eu queria tanto poder produzir aí a minha, a minha bebida, né, meu aperitivo, mas eu mesmo queria fazer, né, e eu não tenho, não tenho um quintal, não tenho um terreno, não tenho uma área espaçosa para ter, não precisa. Você com um pouco de cuidado, você consegue ter, ó, olha aqui, ó, um vasinho, né, dá o quê? 20 por 20, o máximo aqui, e ela está aqui, ó, pessoal, desde que eu mudei ela para cá, cerca de uns dois anos, ela está aqui, olha como se desenvolveu, ó, olha aqui no saquinho, pessoal, essa aqui também, ó, né, então, essa aqui já tem uns três anos também, né, e aqui eu já posso, se eu quiser, já posso coletar folhas, né, assim como você também aí, tá, pessoal? Então, aí, nós aqui trabalhamos com mudas, nós temos, né, as folhas também, as folhas são tudo, todas, né, a gente seleciona, né, evita enviar para os nossos clientes aí, aquelas folhas que estão muito, com muito bolor, tá, pessoal, com muito, muito fungo, assim, que elas costumam dar, né, fungo nas folhas, aí no mato, a maioria delas, todas elas é cheio de fungo, as minhas aqui, devido ao cuidado que a gente tem, a gente entrega aí para o nosso, nosso produtor, no nosso consumidor final aí, os nossos clientes, mudas e folhas de qualidade, tá? Então, quem gostou aí, dê um joinha, compartilha, né, curte aí também, né, repassa para os seus amigos, sabe, pessoal? Que nós agradecemos, tá? Muito obrigado a todos, Deus nos abençoe. Obrigado.